Tá vindo por tudo, a nova vizou de ondas, é muito mais linda, sabe amar, fechadão, boadão É o 22 que eu tô lançando, hein? Você diga aí, moleque, vê se não fica chorado É que a marca nova, caralho, que eu tô gostando, sabe por quê? Ah, você lembra, eu tô com a polo, a novinha não resiste Porque na sexta-feira, já tô patrofecido Na quarta eu tô chegando, recalcado, eu fico em choque No peito estampado, claro, que é a macota Na sexta eu tô chegando, no efe, no vai e vem E o bolso estupado, claro, que é planta de pé Na sexta eu tô chegando, acabei de me lembrar Vou rolar no pancadão de Capitiba, pode pá E quando chega sabado, caralho, eu vou te falar Já tem um compromisso e no pancadão cantar E quando chega domingão, no ginásio eu vou pular Só vou tapetar, com meu acima, não puxar Eu fico no ginásio e as novinhas me cantaram No paldão de raça e o jovem é que me tacar Perigari, moleque, eu não vou falar de novo Não sou dono do mundo, mas eu tô filo do jor Perigari, moleque, eu não vou falar de novo Não sou dono do mundo, mas eu tô filo do jor Quando chega domingão, no ginásio eu vou pular Só vou tapetar, com meu acima, não puxar Eu fico no ginásio e as novinhas me cantaram No paldão de raça e o jovem é que me tacando Eu tô em mim de marinho, com nós não cola, mané É logo a bola, eu pego, tá fudado Na ponte o boneca, caralho, que liga, aí, moleque O pago tá a milhão, vou pular Tá ligado, pode ir para o pancadão Aí, moleque, eu não sei, tá finalizando aí, moleque